A culinária japonesa e a culinária peruana São muito parecidas, pois a base das duas é o peixe Aproveitando essa onda, o Taiko Sushi Bar está trazendo até você Essa inovação, que são os ceviches de peixes e camarões O chefe Sushi Man Maurício traz até você o melhor da culinária peruana Aliando ao já tradicional sabor da culinária japonesa Nós do Taiko convidamos vocês para virem aqui e se encantar e se deliciar Com as novidades trazidas pelo chefe Sushi Man Maurício, diretamente do Peru E aí E aí E aí E aí E aí E aí Como você é?